O programa Santa Catarina levada a sério mais perto de você segue na estrada. Desta vez a parada foi em São José para ouvir as demandas dos prefeitos da Associação dos Municípios da região da Grande Florianópolis. A gente tem que ter responsabilidade para poder cumprir todo esse desejo de cada município. Cada município tem desejo, tem obras importantes na área da saúde, da mobilidade, da infraestrutura, enfim. E a gente tem que ir ao encontro disso, é o que eu estou fazendo. No evento foram entregues mais de 400 rádios comunicadores e 13 viaturas para a Polícia Penal da Grande Florianópolis. É uma entrega importante para a condução dos nossos apenados, abrangerá outros municípios também. Tijucas, Palhoça, aqui propriamente em São José. E a educação também é prioridade do governo. Foi entregue a ordem de serviço de cerca de 6 milhões para o início da ampliação e reforma da Escola Estadual Vanderlei Júnior, que atende 1.300 alunos e é uma das maiores de São José. A reforma atende a uma demanda antiga da comunidade escolar e inclui novos banheiros, auditório, mais salas de aula e uma quadra coberta. Além disso, a obra vai regularizar as questões de acessibilidade e corpo de bombeiros, oferecendo mais segurança e inclusão na unidade. No evento, realizado no Teatro do Centro Multiuso, a Celesc também apresentou os investimentos para a Grande Florianópolis, que passam dos 430 milhões. É um projeto que amplia a capacidade e oferta de energia, melhora a qualidade e maior oferta, mais indústrias, mais escolas, mais condição de vida e saúde. São novas substações, ampliações de substações existentes, como, por exemplo, a Ilha Sul, a Ilha do Campeche, substação da região sul. Nós vamos ampliar a capacidade de transformação e vamos construir a nova substação, por exemplo, ali em Monte Verde, bem próximo do centro administrativo do governo. É importante também citar as questões voltadas para a rede trifásica e a gente vai investir nas regiões mais de Alfredo Wagner, Angelina e Rancho Queimado. E a Cazã vai investir quase 2 bilhões de reais na região. As obras vão permitir ampliar os índices de saneamento básico nos municípios. O grande desafio mesmo é a questão do esgotamento sanitário, onde Florianópolis desponta como um grande desafio para a Cazã. Temos aí as condições de fazer grandes investimentos, conseguir acelerar os projetos de construção de estações de tratamento, cobertura no norte, cobertura no sul, para poder cumprir essas metas que são tão importantes para a capital. Com mais essa visita, o governador Jorginho Melo já atendeu 265 prefeitos. Por meio do programa, Santa Catarina levada a sério, mais perto de você. Tchau, tchau.